Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Vocês já tomaram café hoje? Vocês já tomaram porque eu tô tomando? Ai, que coisa gostosa. São molhantes, gente. Gente, pensando que pode ser um ótimo dia pra cada um de vocês. Vocês vão ter um dia muito lindo, um dia maravilhoso. Como que tá o clima aí na cidade de vocês? Claro que lava o rosto, Anny. Pelo amor de Deus. Amor, vou levantar agora não. Vou ficar por aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar aqui ainda. Tá tão bom, ó. Tá tão gostoso. Olha como que tá. Ai, que gudam essas crianças. Mas tá tão bom aqui, gente. Tá tão frio aí fora. Não tá... Tá tão frio fora descoberta, gente. Tá 240 graus. Vou editar o vídeo, né? Vou editar aqui mesmo, assim, ó. Nessa posição, do lado dessas coisas gostosas. Né? Delícia. Gente, eu ia falar do tempo, né? Tá tempo que tá chovendo, tá? Hã? Tempo de chuva de novo, gente. Só dois pedaços de linguiça, ó. Por que você não falou pra mim? Hã? 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 Ele roubou essa manga de cima da pia Que eu tinha cortado em cima Ele pegou e olha só o jeito que tá comendo Pois o bicho tá comendo certinho Vamos tirar a casa Mamãe, vamos tirar a casa Coisa linda da mãe Família, o que que tá acontecendo aqui Que tá um agido, todas as meninas aqui Tudo arrumada A minha mãe arrumada, a Ana arrumada A Laurinha arrumada Aonde você vai, Laurinha? Eu vou com a minha mãe Na loja do Benicino Na loja do Benicino E eu vou junto, Ana? Não, você vai ficar aqui com as crianças O Miguel e a Maia, mas eu já venho É bonito, né? Você sai, faz compras com a minha mãe Com a Lia Música Música Eu vou dar dica pra passar pra vocês Porque dica boa É dica compartilhada Vocês sabiam que agora O seu FGTS É dinheiro na mão com a Nipoflex Se você tiver um saldo maior Que R$400 A Nipoflex consegue antecipar Até 5 saques aniversário Se você tá precisando de uma graninha Pra salvar a sua semana, gente O dinheiro do seu FGTS Ele sai até 24 horas Olha que coisa maravilhosa Não compromete a sua renda Se você já fez algum saque na tua vida A Nipoflex consegue sacar o restante Gente, quem me acompanha As que sabem Que eu já indico a Nipoflex Faz tempo, hein? Vamos ver se você é a raiz Se você morou mesmo aqui muito tempo Hoje a gente vai comer o que? Pão com o que? Salsicha Poxa, amor Rosa, a gente vai comer pão com o que? Com Vina Ah, Regina Nossa Paulista, minha irmã Eu tenho um Você não pegou a lajeira daqui Quando você morou aqui? Não, nem de Santa Catarina Eu peguei Gente, aqui Na região É Vina Vina Pão com Vina E sabe como chamam os caras aqui? Pia E aí, Pia Eu fui comprar, gente A salsicha Eu olhei pra ela e falei assim Nossa, onde tem salsicha? Ela falou assim Vina E sabe como que vale São Paulo os caras? E aí, cuzão? Chega aí, cuzão É sério Em Santa Catarina É feio E aí, feio? É, e aí, feio? Consegui sim Tá aí na loja do 10 reais A gente foi na loja do 10 E por coincidência Essa loja do 10 que a gente foi É bem no centro de Curitiba Era na mesma rua Da loja do 1 real Que eu fui aquelas vezes Então eu aproveitei E fui nela também E eu gravei tanto a loja do 10 Como gravei também a loja do real E tudo isso Tá em um vídeo só Que vocês vão ver amanhã no canal O vídeo vai estar bem legal Vocês tem que assistir Reginaldo Você grava no seu Instagram Que você come pouco Esse é o primeiro, olha E no meu Nossa realidade, gente É o segundo Já tá raspando a panela aqui, ó Segundo prato, mano Vamos jogar fora E depois ainda vai querer comer um pão ainda, tá, gente? Pão com salsicha Deixa eu ver o prato Ó Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu fui na farmácia agora Comprar umas coisas E eu nem precisava comprar lenço Mas eu decidi comprar Porque eu vi esse lenço aqui, gente Ó, com 50 unidades Com 50 unidades Tava por R$2,99 na notinha Mas ainda deram desconto De R$40,00 Amília, até agora não voltou a água, gente Pelo amor de Deus O pessoal do meu story nem sabe a história da água, amor Não, a gente já tá sem água desde ontem Da 5 horas da tarde, cara Pelo amor de Deus, gente Do nada, né? Do nada A gente tá na nossa lata Porque, ó A vovó tá estourada Esquece A vovó tá estourada Esquece Gente do céu Calma, meu story O povo não tá entendendo nada Ó Eu ia falar do lenço Será que é bom? Vocês já usaram? Pera, filha Eu comprei dois pra me provar Por R$2,60, gente R$50,00 por R$2,60 Sendo que eu comprei esse aqui, ó Esse grandão aqui que vem R$96,00 Eu paguei R$12,00, gente Compensa muito esse aqui Será que é bom você já usar? Gente, olha aqui, ó Toalha umedecida Turma Não sei o que lá bagunça Duas unidades Cada uma tava R$2,99 Teve R$40,00 por causa de desconto Que isso, menina? Que isso, gente? Vocês não deixaram gravar meus stories O que é isso? E aí saiu dois lenços por R$5,98 Tá vendo? Opa Gente, ó Barato Gente, a história da água é o seguinte Aqui na região Tem um, como que chama? Racionamento Racionamento de água Então tem dias que eles fecham a água Cortam a água Pra poder ficar umas horas sem água E aí fizeram isso desde ontem Às 5 da tarde Até hoje, às 5 da tarde E a gente passou o dia inteiro esperando a água voltar Pra poder lavar uma louça Pra poder tomar banho Pra poder fazer número dois Vocês não estão entendendo? E a casa tá cheia de gente Todo mundo segurando E aí o que acontece? Falaram que era às 5 horas da tarde Agora é às 6 E ainda não voltou, gente Tá todo mundo ficando louco Com falta dessa água Conseguimos ir no banheiro, gente Deu tudo certo Todo mundo foi no banheiro Todo mundo tomou banho Todo mundo já tá tomando banho Glória a Deus Consegui até lavar o cabelo Já sequer o cabelo Deboi as crianças Ó Água voltou As coisas andou rapidinho As coisas andou rapidinho